Uma dica que eu quero passar para quem está começando a jogar o tênis de mesa e está a fim de evoluir é o seguinte galera, você tem que treinar também com quem tem um nível maior que você, eu sei que muitas vezes você pode até ficar com medo de, pô, eu não quero treinar com aquela pessoa porque ela joga demais, às vezes você nem pede para treinar com a pessoa, você nem se apresenta falando, cara, eu posso treinar um pouco com você, tem como você me ensinar algumas coisas, tem como você olhar para o meu jogo e me dar algumas dicas, coisas do tipo. A galera do tênis de mesa é super receptiva, às vezes o pessoal que está começando agora fica meio com esse medo mesmo, sabe, de se abrir, de falar, cara, pô, você joga mais que eu, vamos treinar um pouquinho, treinar uns 30 minutos aí, me dá uns conselhos, me dá algumas dicas para eu conseguir evoluir mais, isso é importante galera, eu falo para vocês, cara, o tênis de mesa é um esporte que você não vai aprender só jogando na mesa, você aprende quando você está assistindo um vídeo, você aprende quando você está em um campeonato e está assistindo outras pessoas a jogarem, você aprende quando você conversa com pessoas de outros clubes, conversa com técnicos de outros clubes, quando você pede opinião para outras pessoas, porque às vezes um programa que você está tendo, sei lá, você não está conseguindo sacar com efeito lateral, ou você não está conseguindo ter mais do que 4 ou 5 saques diferentes, cara, se você pedir a opinião, se você pedir o conselho para outras pessoas, pessoas que às vezes tem um estilo completamente diferente de você, sei lá, você é caneteiro, você vai pedir informação para um cara que é cateiro, que está jogando clássico ali, pô, me dá alguma dica de um efeito de saque, me dá algum conselho, observe eu jogando e depois me dá um feedback aí do que você achou, o que você acha que eu deveria fazer mais ou não, isso é muito importante galera, para você continuar evoluindo, porque tem muita gente que fica estagnado, não porque a pessoa não treina, não porque a pessoa não se dedica, não porque ela não está afim de evoluir, mas ela acaba ficando estagnada no mesmo nível, no mesmo level de jogo, porque ela meio que não sabe o que fazer, se você não souber quais são seus pontos fracos, aonde você tem dificuldade, qual é o defeito no seu jogo, aonde os outros adversários estão explorando você, sabe, se você não souber isso, como é que você vai treinar, como é que você vai criar um nível de jogo maior, se você não sabe quais são os seus defeitos, você não vai conseguir, vai ser muito difícil, porque você tem várias coisas para fazer quando você está treinando, você tem que se movimentar, você tem que pensar no jogo, você tem que botar a bola do outro lado da mesa, tem que acertar, se você não parar para olhar para o seu jogo e tentar buscar a sua evolução, você vai ficar treinando, 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 patinando, patinando, patinando e não vai sair do lugar, então você procurar o feedback de várias pessoas, é por isso que muitos atletas de tênis de mesa ficam migrando de clube, ficam mudando de clube, indo de um lugar para o outro, os mais profissionais, os atletas profissionais aí ficam trocando de contrato ano após ano, porque se você ficar estagnado, parado no mesmo lugar, seu nível não evolui e cara, um, dois anos sem evolução é muito tempo, para quem joga tênis de mesa é tempo demais, então você não pode cair nisso de ficar totalmente ali sem informação cara, sem ter feedback de como você está jogando, toda semana você tem que fazer um, é legal no clube né, que vocês façam uma reunião, pelo menos uma semana aí para um compartilhar com o outro cara, o que está ruim, o que está bom, o que dá para melhorar, o que não dá, quem tem que buscar um nível de jogo maior, quem tem que treinar com diferentes pessoas, porque tem, às vezes pessoal no clube, tem sempre uma panelinha né, ah eu só treino com você, você só treina comigo, você acaba criando, é natural você criar essa amizade de às vezes só querer treinar com uma pessoa, mas saiba que isso a longo prazo não é bom, porque seu jogo vai ficar totalmente adaptado a essa pessoa, e quando você for jogar com atletas novos, cara você não vai conseguir entendeu, não vai ter como, não vai ter saída, então para quem está jogando tênis de mesa aí, é bom variar pessoal, mas tem que variar com qualidade, porque ficar só variando, não adianta, igual eu vou trazer um vídeo aqui falando sobre o estilo de empunhadura né, tem muita gente que migra de estilo de empunhadura, mas não dá certo, por quê? Não porque a pessoa não é boa no novo estilo de empunhadura, mas porque ela não se dedica, porque ela não se aplica, porque ela não treina com qualidade, porque ela não para realmente para focar, para pensar e treinar com empunhadura nova, isso acontece demais, a pessoa sai do caneta japonesa para o classineta, e cara, piora em vez de melhorar, sai do caneta para o clássico, piora em vez de melhorar né, então muitas vezes você acaba piorando, não porque você não sabe jogar, porque no outro estilo você jogava bem, mas porque você acaba não treinando com qualidade, você fica trocando a raquete, tá, você migra do caneta para o clássico, você fica pegando a raquete e caneta para brincar o tempo todo, então cara, vai só atrapalhar o seu processo aí de transição e o seu processo de evolução, por isso que treinar com qualidade, por isso que você pedir feedback de outras pessoas, por isso que você variar com quem você está treinando, ajuda muito cara, eleva o seu nível de jogo e competir também né, quando você compete, você vai ter a experiência ali realmente de jogo com alguém que está querendo vencer você e que cara, treina em um clube totalmente diferente do seu, então tem uma outra perspectiva também, isso é muito bacana tá, para você evoluir muito só participando de uma competição, então para quem está se sentindo estagnado, se você está se sentindo aí que você não evolui, que você treina, 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 mas cara, seu nível de jogo não aumenta, para para pensar nisso, às vezes está faltando você treinar com mais inteligência, está faltando você focar naquilo que você precisa evoluir, naquilo que você precisa fazer, porque ficar treinando no estilo robozinho, piloto automático, às vezes você se perde no meio do caminho, entendeu, então pede um feedback para o seu técnico, pede um feedback para os seus amigos aí, pergunta cara, como é que você acha que está no nível de jogo, o que você acha que eu tenho que melhorar, faz essa pergunta, pergunta para as pessoas, elas vão falar para você, vai ser nítido assim, as pessoas, elas gostam bastante de ajudar, entendeu, principalmente tendo tênis de mesa, é aquilo que eu falo, né galera, quanto mais forte o seu nível tiver, e o nível das outras pessoas que treinam com você estiver forte, mais forte é o clube e melhor, acaba sendo o treino, né, é mais bacana de jogar, então essa daí é a minha opinião, deixa seu like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, e se você se sente estagnado, ou tem alguma dúvida aí sobre o tênis de mesa, bota aí nos comentários, beleza, quero ver todos vocês participando aqui do canal, valeu para todo mundo que me segue, muito obrigado e até o próximo vídeo, tchau, tchau.